Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus Pai de misericórdia, vos pedimos que envies o vosso Espírito Santo para nos dar assistência, a fim de que nós possamos compreendermos a vossa palavra. Nós vos pedimos isso através do vosso Filho, Jesus Cristo, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus caros irmãos em Cristo, sejam bem-vindos a esta nossa reflexão dominical. Dizer que estamos no segundo domingo do tempo da Páscoa. Este tempo de graça que Deus nos concede à libertação espiritual. E este domingo tradicionalmente é chamado de Domingo da Misericórdia Divina. Vamos pedir a Deus para que continue a derramar a sua bênção sobre nós. Só deste modo seremos capazes de continuarmos a carregar a sua palavra para todos aqueles que desejam escutar a palavra de Deus. Ora, meus irmãos, vos convido a escutarmos a palavra de Deus para estarmos iluminados. A primeira leitura deste domingo é tirada do livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32 a 35. Escutemos. A leitura dos Atos dos Apóstolos. A multidão dos que haviam abraçado a fé tinham só coração e uma só alma. Ninguém chamava a ser o que lhe pertencia, mas tudo entre eles era comum. Os apóstolos davam descomunho da ressurreição do Senhor Jesus com grande poder e gozavam todos de grande simpatia. Não havia entre eles qualquer necessidade, porque todos os que possuíam terras ou casas vendiam-nas e traziam o produto das vendas que depunham aos pés dos apóstolos. E distribuía-se então a cada um conforme a sua necessidade. A segunda leitura é tirada da primeira carta de São João, capítulo 5, versículo 1 a 6. Escutemos. Leitura da primeira pistola de São João. Caríssimos, quem acredita que Jesus é o Messias, nasceu de Deus. E quem ama aquele que gerou, ama também aquele que nasceu dele. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Na tarde daquele dia, o primeiro da semana, estando fechadas as portas da casa, onde os discípulos se encontravam com medo dos judeus, veio Jesus, colocou-se no meio deles e disse-lhes, A paz esteja convosco. De Cristo mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos ficaram cheios de alegria ao ver o Senhor. Jesus disse-lhes de novo, A paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. De Cristo soprou sobre eles e disse-lhes, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoastes os pecados serão verão perdoados, e aqueles a quem os retiverdes serão retidos. Também um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhes uns aos outros, Disseram-lhes os outros discípulos, Vimos o Senhor. Mas ele respondeu-lhes, Se não vir as suas mãos, Por sinal dos cravos, Se não meter o dedo no lugar dos cravos, E a mão no seu lado, Não acreditarei. Oito dias depois, Estavam os discípulos outra vez em casa, E tomei com eles. Veio Jesus, Estando as portas fechadas, Apresentou-se no meio deles e disse, A paz esteja convosco. Depois disse, Tomei, Põe aqui o teu dedo, E vê as minhas mãos. Apoxima a tua mão, E mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, E não sejas incrédulo, Mas crente. Tomei respondeus, Meu Senhor e meu Deus. Disse-lhes Jesus, Porque me vistes e acreditastes, Felizes os que acreditam sem terem visto. Muitos outros milagres fez Jesus na presença de seus discípulos, Que não estão escritos neste livro. Estes, porém, Foram escritos, Para acreditar-lhes que Jesus é o Messias, O Filho de Deus. E para que, Acreditando, Tenhais a vida, Em seu nome. É a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus caros irmãos, Nós celebramos o domingo Chamado O Domingo da Divina Misericórdia. Deus usa a sua misericórdia Para vir nos salvar. Enviando-nos O melhor que Ele tinha. Seu Filho, Jesus Cristo. E Jesus Cristo Morreu e ressuscitou Simplesmente Para nos salvar. Nos dar nova dignidade Como seus filhos. Nós, meus irmãos, Aprendemos hoje A sabermos partilhar. A primeira comunidade Nos mostra Que é possível Viver Sim, com pouco Mais na justiça. O que nos mata hoje É que nós temos Tantas coisas Infelizmente Não sabemos partilhar. Aqueles que têm Querem ter mais. E como consequência Os pobres Continuam a ser pobres. Os ricos Continuam a ser ricos. Porque não partilhamos Os bens Que Deus nos concedem. Não conseguimos Partilhar os bens Que Deus nos concedem. Se soubessemos partilhar Creio Que Ninguém Poderia Dormir Sem Alvo De comer. Continuemos a rezar Para que Deus Continue A nos dar A sua existência E mudar Nos nossos corações. A vitória Da Páscoa Nas nossas vidas Deve ser Uma vitória Contra o mal Uma vitória Contra o egoísmo Uma vitória Contra o falar mal Dos outros Uma vitória Contra A todo Aquele espírito Que não nos deixa Sermos Pessoas felizes. A Páscoa Deve trazer A paz Nos nossos corações Deve trazer Um novo Elemento Nas nossas vidas Pessoas diferentes Que sabem Respeitar Os outros Mas então Alguém pode Procurar saber Como se explicar Esses apóstolos Eram pessoas Que eram pessoas Com medo Com medo Agora Tem essa força Torna-se pessoas Admiráveis Pessoas Que todo mundo Quer ver Que tipo de pessoas São essas É a força Do ressuscitado Que dá Que dá Uma nova forma De viver Aos seus discípulos Nós como cristãos Também Podemos Mostrarmos Essa nova Forma De viver Com Cristo Que consiste A realmente Sermos Pessoas E paz Pessoas Pessoas Pessoas